... Ora os nossos churrasqueiros estão aqui a trabalhar no porco, já que um tabuleiro aí à maneira. Temos aqui o mestre, sou capitão. o homem lá de Machial tem lá uma boa pinga e também a progência para conseguir na viola do Mano e aos Féminos a curta-nos como um bom bom e livrar os cerdacinhos e livrar os cerdacinhos ao maior nível ao brema para conseguir na viola do Mano e aos Féminos o naquilo ao menino as tropas e inúmeresaram Nossa Senhora do Minho e São Postal ajudaram Nossa Senhora do Minho e também cerca a luzinha para todos os abençoar e ao grupo da Elegria e também cerca a luzinha É hora de terminar, queremos agradecer À casa que nos acorde, e até nos banho ver E viva a volta do rimar, é reto como o amado É para esta lima, é por ela que cantamos É para esta lima, é reto como o amado E viva a volta do rimar, é reto como o amado É para esta lima, é reto como o amado É para esta lima, é reto como o amado É para esta lima, é reto como o amado É para esta lima, é reto como o amado É para esta lima, é reto como o amado É para esta lima, é reto como o amado É para esta lima, é reto como o amado É para esta lima, é reto como o amado É para esta lima, é reto como o amado É para esta lima, é reto como o amado É para esta lima, é reto como o amado É para esta lima, é reto como o amado É para esta lima, é reto como o amado Obrigado.